Ó, eu admito, não tem nenhuma pessoa que nunca jogou um papel de bala no chão. Não existe nenhuma pessoa do mundo que nunca fez isso. E sem falar aqui não tem ideia, mentira. Então, se você joga uma coisa no chão, um chiclete, por exemplo, você joga um chiclete no chão. Você sabe o que o chiclete faz com a natureza? Você sabe quantos anos ele pode ser decomposto pela natureza? Você sabe o que ele faz com os passarinhos? Então, eles, em primeiro lugar, o passarinho vê um cheiro gostoso. Vai lá, bica o chiclete, prende um biquinho, ele não faz esse filme, ele morre. E o mesmo descomposto pela natureza, porque o chiclete não é reciclado, é orgânico. Então, o orgânico nunca é reciclado. Então, quando você está com o chiclete no chão, ele demora cinco horas para ser decomposto. Ele fica com aquela coisa preta no chão, nojeita. E fica preto, você não consegue tirar. Mesmo com farba, farba você vai conseguir tirar, mas ainda vai ficar aquela coisa preta. Então, não jogue chiclete no chão. Porque fica feio, suja, polui e demora para ser decomposto. Eu tenho, na minha quadra de futebol no meu prédio, tenho um chiclete do lado bem na furtiga, que é na trave. Na trave, um pouco para cima, do lado da tradução. Tenho um chiclete lá, já faz quatro anos que ele está lá. A trave já foi pintada e o chiclete ainda está lá. E o chiclete ainda não foi decomposto pela natureza, já faz quatro anos. Então, o que é que é que você não precisa jogar nada no chão. Se a preguiça, poxa, então não sai de nada, né? Se a preguiça for ir na lixeira jogar, então a gente não pode fazer nada. Só sei que o bumbum vai acabar. Vai acabar a água. Vai acabar o sol. Vai acabar o bumbum. O efeito estufa, por exemplo. Ele é feito pelo homem. Tem o artificial, que é pelo homem. O natural, que é pela natureza. O homem, ele produz muito, 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 muita poluição. E quando sobe, fica aquela camada. E aí o raio do sol bate na terra e não consegue mais subir. Isso é o efeito estufa. Ele não sobe mais e fica abafado com o planeta. Como que aconteceu nesses dias? O raio veio e a poluição que a gente fez, o raio quando foi subir, ficou abafado. Ficou uma coisa horrível. Foi aquele cheiro de cigarros. E no próximo dia, o que aconteceu no próximo dia? Choveu. Por quê? Porque evaporou todas aquelas substâncias que tinha e foram nuvens. Simplesmente nuvens que choveu. Caiu grandíssimo. Bom, aqui eu vou falar sobre o pelo de animais. É pouca coisa que eu não vou falar, mas é o número de muita coisa. Por exemplo, um de um milhão. O pelo de animal, eu odeio, sabe? Eu gosto do bom animal, outro bom, pode ser até feroz. Tudo bem, eu não vou mexer com esse animal, mas eu quero mover o animal vivo. Eu não quero ver o outro com aquele pelo, assim. Eu juro, eu tenho até longe do meu. Eu sei que tem outras coisas acheadas e ainda eles pagam por isso. Gente, isso é o maior absurdo que eu já vi na minha vida. Uma das conquistões, uma das erros, um do ser, um do homem, é terrível. Ah, é, também, assim, por exemplo, tem pessoas que falam, eu falo, isso daqui é feroz de animal? Aí ele, não, é artificial, sabe? Ah, tá, mesmo artificial que eu gosto de tirar essas coisas. Eu acho que tem dificuldades. Não, é, não, nunca, eu sei, uma pessoa nunca pensa nisso, sabe? Agora que pode estar vendo o nosso programa, pensa e reflita, tá? Eu queria responder a pergunta do Pedro. O lixo, é um lixo? O lixo, o lixo é um, é, o lixo é um, é um luxo? Como vocês, o lixo não. Na verdade, ele não é um luxo, mas ele é reciclado, como, é, sem ser um lixo, você tem, é, é, deixa eu ver, uma coisa reciclada, casaco de algodão orgânico. Ele foi um lixo, o algodão, ele foi reciclado, então, virou um luxo, foi, ele é um algodão orgânico. Então, é esse, é, o lixo é um luxo. Porém, você deve ter alguma coisa, Pedro, você deve ter alguma coisa em casa que é reciclada, não tem? E, então, você acha aquilo bonito ou feio? Ontem dentro, você acha aquilo bonito, né? A minha mãe, ela tem bolsas de palhas, que é um luxo, um luxo, que foi reciclado, em vez de ser jogado, jogado fora. Então, o lixo, e eu queria falar uma coisa sobre o lixo, o lixo que a gente, que, o lixo é dividido por vários tipos de lixo. Eu sei, não sei se vocês conhecem, o lixo hospitalar, que são dos hospitais, de farmácia, essas coisas. O lixo hospitalar, ele é separado de todos os lixos. É o único que é separado de todos os lixos. É o único que vai para, que vai, que é um caminhão de lixo diferente. É o único lixo diferente. Porque o lixo hospitalar, ele tem remédios, ele tem remédios vencidos, ele tem agulhas com sangue, ele tem band-aid. Então, ele tem que ser separado para os bicheiros não pegarem doenças. Certo? Mas, se você, se você, mas não adianta o lixo hospitalar, que são nos hospitais. Não adianta o lixo hospitalar, que são nas farmácias. Por quê? Porque o lixo hospitalar, são de coisas para machucar, essas coisas, de repente, agora, todos os lixos estão misturados. Mas, se tem um caminhão de lixo para, para, em Cristo dos hospitais, o que apresenta o aluno? Nada. Então, se tem um caminhão de lixo que todo mundo conhece, todo mundo em casa tem band-aid que se machuca. Quando se machuca, sai sangue. O band-aid vai estar, vai estar, vai estar com sangue. E tem gente que tem de aberto, tem que tomar a intenção do tempo. Vai para o lixo. O band-aid vai para o lixo. E vai ser junto com a comida. E vai para aquele caminhão de lixo. Não é para o lixo hospitalar? Então, o que adianta o lixo hospitalar passar só em hospital e para massa? Não há nem para nada. Simplesmente nada. Bom, aqui, outro momento tem. E jogar fora? É jogar no planeta? Estamos todos no mesmo planeta. Estamos todos no mesmo planeta. Estamos todos no mesmo planeta. Ó, é... É, e agora a gente vai jogar. Se jogar no espaço, vai coluir. Não. Vai coluir massa, super. E aí acaba o espaço, o mundo todo. Acaba sobre um médico do céu, fica lá no céu. Não, não atende assim para cima. O lixo que você joga fora. Ele, ele... Não é você jogar no planeta. Mas, porém, é você poluir o planeta. Você não joga coisa no planeta. Você polui o planeta. Se você age aqui, você pega o lixo, taca no chão. Você não está poluindo o planeta se pôr na lixeira. Agora, se você pega um papel de chiclete, um lixo, um papel, joga no chão, chove. Vai acontecer encheques. Por causa de um único lixo. Então, se você jogar lixo no chão, ela vai conseguir que você fale assim. Planeta, eu não ligo para você. Pode ir embora. Mas não pode você falar isso. Porque o planeta, ele não precisa ter vida. Mas, sem o planeta, a gente não vive. Então, o planeta precisa de vida para viver. E a gente precisa do planeta para viver. E precisa de vida para viver. Então, onde é que você desce a sua planeta? Se você joga um papelzinho, ah, só um papelzinho, só um papelzinhozinho, só um papelzinho assim, não vai adiantar nada. Se todo mundo pensa assim, vai adiantar muita coisa. Então, você não faz isso, você não faz isso. Você não gosta que alguém vai na sua casa, baixe no chiclete, e a chiclete caca na sua parede. Você não gosta disso. Mas é a mesma coisa que você está fazendo com o planeta. Você está fazendo uma casa do planeta. Você está jogando lixo no chão, que, por exemplo, é a parede da sua casa. Porque foi o planeta que produziu a parede da sua casa. Vamos pro lado. Você está jogando lixo no chão, que, por exemplo, é a parede da sua casa. Você está jogando lixo no chão, que, por exemplo, é a parede da sua casa. Obrigada, Maria. Agradeço. Agradeço. Então, muito obrigada. Maria. 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 Maria, não, abaixa. Abaixa, não, abaixa. Maria. Não, volta, você está falando muito. Olha a briga. Maria, você não é o planeta escuro? Não, a gente não fica com o planeta escuro. Nunca ficamos com o planeta escuro. Eu, por exemplo, não. Minha briga também não. Bom, mas... E o escuro é uma coisa boa para o planeta. Quando acaba a luz, foi um acidente. Ou então queimou alguma coisa, que é um acidente. Mas quando acaba a luz, mais energia ocupada, mais dinheiro ocupado. Bom, temos aqui, mais... E aí, Yuri, que é um escuro, Marquinhos? Oi? Marquinhos. Ó, briga. Esse apagão foi mesmo muito grato. Nós percebemos que foi uma energia elétrica aérea do Tito. É, você percebe uma coisa. A energia elétrica vem da luz do Tito. E o que acontece? Se as ruptinas quebrarem, não vai acontecer nada. Porém, nada. Você não vai ter água, porque você vai fluir. Você não vai ter energia. Então, o planeta não vive sem pelo menos uma coisa. Uma coisa ele não vive. Ele só vive se não tiver fluição. É aí sim ele vive. Ó, aqui. Cara, bem-vindos de novo. Vocês estão lindos e estavam sentindo muita falta. Obrigada. Silvana, obrigada. Silvana, como vocês enxergaram outros problemas com o mundo? Ah, dá pra perceber, né? Não, mas eu gosto. É óbvio. É a mesma coisa que eu disse. O que é ambiente? O que é meio ambiente? Você chega lá pra poluição, você vê a fumaça, meu. Não é gráfico, nada disso. Quer acabar com a internet, quer saber o que. Não é gráfico. Você tem que pensar. Pensa na cabeça, né? Ó, é a mesma coisa que dois mais dois, são quatro. É óbvio que são quatro. Obviamente são quatro. E como a gente entrou nessa coisa dos verdes, como a gente entrou, a gente ficou interessado. Mas antes disso, a gente não poluía. Não, poluía, poluía. Não tem jeito que ficou naquilo que poluía. Porque todo mundo poluía. Todo mundo. E a gente ficou interessado sobre a planta. A gente ficou interessado muito com a planta. A planta. E a gente viu, a gente enxergou, pensamos. Foi tudo uma questão de pensamento. Se não vocês tiverem visto tudo, vai ficar bom. Que a planta faz a nossa vida. E a vida faz a nossa planta. E a gente viu uma conclusão. Quem é que foi, essa pergunta é muito importante. Se vocês fossem presidentes do dia, o que fariam para o Brasil? O Brasil, se eu e ele, nós fomos presidentes, ou o Brasil, o mundo, que não existe mais no mundo, nós dois. Não seria o suficiente, mas também me ajudaria a um. Eu disse, eu faria, eu, minha cabeça, o mundo inteiro, 50%. Porque com a quantidade de poluição que as pessoas estão evoluindo, é, tipo, uma dificuldade. E eu acho, o que ele faria? Nada. Não dá para fazer nada. Se você fala para as pessoas, gente, não polua, gente, não faça isso, gente, não faça aquilo. É o mundo que você? Não, nunca. Não é o mundo que você está evoluindo. Todo mundo, todo mundo vai evoluir. Nós continuamos no mesmo estado que estava. Não tem jeito. O mundo vai ser assim. Ó, minha mãe, antes, quando eu era criança, ela pensava que o mundo ia mudar. Mas quando ela cresceu, ela percebeu que o mundo nunca vai mudar. Nunca. Sempre vai ficar a mesma coisa. Bom, aqui, Pedro. Uli, você poderia falar de trás com o meu visto? O meu evento? Que evento? Ó, mande aí no chat o seu evento para que ele possa te contratar, um contato para, quer dizer, para que você possa contratar. Moderador, manda aí de novo o contato. Pedro, eu podia falar nessa palestra com minha mãe. Eu ia falar, é, só que daí você tinha que mandar o endereço do seu evento no nome. O que você vai falar? Tudo isso. Os lixos que estão para a reciclagem vão para as cooperativas. Os lixos, onde vão, eles vão para os aterros sanitários. E o dia vai acabar. É um terreiro grande. Mas o lixo é mais grande que o terreiro. Então, um dia vai acabar. Um dia vai acabar. E o lixo poderia ser reciclado. Poderia, o, o, os cabelos de lixo. Você sabe o que tem tempo? Tem uma pessoa que ela pega lixo por lixo e coloca em reciclagem. Só que, é muito difícil dessa pessoa fazer isso na viagem. Porque é muito em lixo. Muito em lixo. Então, é melhor, a melhor coisa, é botar, é, a melhor coisa aqui abaixo, não sei se vocês acham, é queimar o lixo. Ou ser reciclado. Mas tem lixos que não são reciclados. Lixo orgânico, por exemplo, é, não, não é reciclado. Mas eu tô, assim, queimar, não queimar, não queimar, não queimar, assim. Só que, separar, separar um por um, um por um. E daí se chama coleta seletiva. E ela pega um por um. É a mesma, é, só que o lixo orgânico, infelizmente, o lixo orgânico não vai ser reciclado. Agora, eu vi uma reportagem que estão fazendo a Coca-Cola. Não. É, estátuas de Coca-Cola. No Fantástico. Não, não sei se foi o Fantástico. E também, o lixo orgânico, eles estão fazendo, é, eles não, é, adubo. Vocês fazem adubo com o lixo, às vezes. É, vocês podem, em plantas, vocês podem ser adubo atrás. Bom. É, bom. É, bom. É, vamos tentar, rapidamente, o nosso problema, o chat, né, o lixo. Eles já repetiram. É, Pedro, vocês já publicaram a nossa operativa? Bom. Então, o lixo. Coe. 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 Aí, já, já, já visitamos, sim, a Coca-Cola. E aí, tem um jogo interessante. Ó, eu queria contar uma coisa pra você. O lixo não é um lixo. Ele é lixo, depois é misturado. Por quê? Não. O lixo, se você vai misturando velho, se você sabe a história do engenheiro, o engenheiro da NGN, dos estudos da NGN, que é aquele leão que faz... Nos filmes, ele ficou horrível. Através do lixo. Através do lixo. E, eu vou contar só uma, rapidamente, o que ele fez. Ele foi no lixo, encontrou uma peça, tomou uma assada, então já, ele falou que queria esse lixo. Eu não sei como é que era o dinheiro da época, então, o meu irmão está fundindo de agora. Ele falou, quanto que é essa peça aí? Cinco reais, eu disse, toma aqui, deu cem reais pra ele. Aí, ele falou, mas não sei como é, eu não tenho troco, ele. Não, fica com cem reais. Ah, mas você vai levar uma pecinha de nada? Aí, eu falei, não pode ficar. Então, ele foi pra casa, limpou, se empanjou, balançou tudo quando foi venha no mundo. Um bule do século XIV, de um imperador que eu esqueci o nome. Valia cinco milhões de reais. E, cara, ficou rico, através de um lixo. Na qual eu? Moro à parte. É, te pergunto. Bom, Marta, como vocês começaram a lutar pelo meio ambiente? Ok, como? Sim. Ah, tá. Como vocês começaram a lutar pelo meio ambiente? Bom, a gente luta todos os dias e espero que um dia tenha que mudar isso, né? Bom, Xuxi, tá aqui e lá. Oi, amo vocês. Obrigado, Xuxi. Obrigado, Xuxi. O que você faria hoje se fosse prefeito de São Paulo todo dia? Ah, eu falei, então, já eu respondi que seria comum. O que eu faria? Eu faria os lixos hospitalares em primeiro lugar, mais lixos hospitalares, não passa só em farmácia, não passa só em farmácia e em hospital, em hospitais. E também aumentava a coleta seletiva, porque passa automaticamente vários tipos e vários pobres não vai passar a coleta seletiva. Então, eu aumentava. Mas, ajudar ia ajudar. Mas, filha, um dia ali, um dia ali acabar, e as pessoas sempre vão morrer. Não tem jeito. Bom, temos uma questão. Temos um segundo, uma pergunta aqui, imenso. O que o nome é chamada? O nome é da Rita aí. O nome é da Rita aí. Rita, eu tenho a música no início. Ah, no final do programa, a gente canta, viu? É, no final, quando a gente estiver acabando, a gente canta que, na verdade, a gente fazia um de parte de um grupo chamado Clim de Luta. Mas, infelizmente, não deu certo esse grupo. E, então, a gente terminou com esse grupo. Aí, eu e a Tarsila, e o irmão, a gente fez uma dupla. Certamente, eu tô brincando. A gente fez uma dupla sobre o meio ambiente. Aí, a gente fez um outro nome. A minha avó, minha avó, a querida avó, fez um monte de música pra gente. A minha avó, minha avó, a gente fez um monte de música pra gente.